Quando ouvi um eu te amo Quase caí pra trás, quase caí pra trás Eu que não me envolvo há anos Me assustei demais, me assustei demais Mas pensando bem, esse susto caiu bem E o meu coração foi pego, distraído E só pra constar, se bater na minha porta vai ter que entrar Não brinca com a sorte, se decora eu puxo Falto de bang e jump no seu coração Dez metros por segundo, de ponta no seu mundo Pra você me receber Não brinca com a sorte, se decora eu puxo Salto de bang e jump no seu coração Dez metros por segundo, de ponta no seu mundo Pra você me receber Não brinca com a sorte Mas pensando bem, esse susto caiu bem E o meu coração foi pego, distraído E só pra constar, se bater na minha porta vai ter que entrar Não brinca com a sorte, se decora eu puxo Salto de bang e jump no seu coração Dez metros por segundo, de ponta no seu mundo Pra você me receber Não brinca com a sorte Não brinca com a sorte, se decora eu puxo Salto de bang e jump no seu coração Dez metros por segundo, de ponta no seu mundo Pra você me receber Não brinca com a sorte Não brinca com a sorte Não brinca com a sorte Sabia aquele cara que sempre jurou não amar Era eu Era eu Que antes fazia da garrafa A mamadeira Que beijava de boca em boca A noite inteira A noite inteira A noite inteira Meu coração tá de coleira Ai 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 Guardei a farra na gaveta Ai 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 Ativei o modo paixão E desativei meu modo safadão Meu coração tá de coleira Ai 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 Guardei a farra na gaveta Guardei a farra na gaveta Ai 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 Ativei o modo paixão E desativei meu modo safadão Meu modo safadão Era eu Era eu Que antes fazia da garrafa A mamadeira Que beijava de boca em boca A noite inteira A noite inteira Meu coração tá de coleira Ai 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 Guardei a farra na gaveta Ai 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 Ativei o modo paixão E desativei meu modo safadão Meu coração tá de coleira Ai 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 Guardei a farra na gaveta Ai 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 Ativei o modo paixão E desativei meu modo safadão Meu coração tá de coleira Ai 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 Guardei a farra na gaveta Ai 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 Ativei o modo paixão Ativei o modo paixão Faz meu coração Não segura aliança Não é que eu não Não sei 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 não Amor, nunca preciso E quem sabe lá fora, alguém vão se entregar O que você não soube dar Ei, então não, essa aqui é a nossa vibe Sua credibilidade tá caindo Uma pesquisa, seu lugar só tá descendo Desse jeito eu vou acabar sumindo Esse resultado tá ficando bem Se você tá perdendo seu lugar na minha vida A margem de erro aponta que logo vai ter despedida Não era pra acontecer, mas como que eu dei do seu lado sem confiar em você? E acorda nessa cama me indicando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora, alguém vão se entregar O que você não soube dar E acorda nessa cama me indicando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora, alguém vão se entregar O que você não soube dar Ae, gente! Obrigado todo mundo! Pra nós é uma emoção imensa Tá gravando em casa, né Arthur? É a realização do nosso sonho, Matheus A gente tá muito feliz, a gente queria agradecer a presença de cada um de vocês que vieram aqui nesta noite Deixar esse DVD mais bonito ainda, né? É isso aí, Matheus Obrigado a todo mundo, obrigado a todos os envolvidos Nossa banda maravilhosa Nosso produtor musical, Rick Azevedo Nas filmagens, Thiago Matarazzo Aê! Nosso empresário Valdemir Gomes Valdemir Gomes Bate palma, gente Bate palma, bate palma Muito obrigado a todos, a gente tá muito feliz Muito mesmo, muito mesmo E é isso aí Arthur e Matheus Nossa vibe Bora! E acorda nessa cama me indicando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora, alguém vão se entregar O que você não soube dar Obrigado, gente Valeu! O que você não soube dar Valeu, valeu! Valeu! Aê! Acabou de acontecer Eu já quero de novo Tô viciado em você Querendo o seu corpo E aí quando a gente vai fazer de novo O seu beijo ficou na minha mente Aquele quarto que é replay da gente Daquela noite indecente Hoje vai ter um love louco O seu corpo no meu corpo pega fogo Vai ter amor até perder o fôlego Fôlego Hoje vai ter um love louco O seu corpo no meu corpo pega fogo Vai ter amor até perder o fôlego Fôlego O seu corpo no meu corpo pega fogo Hoje vai ter um love louco Hoje vai ter um love louco Sabe quando a gente Tem alguma coisa e peste O mundo sai do eixo E aí você percebe Que vacilou Um minuto de bobeira O que tenho pra hoje É um coração quebrado Em cima da cama Os lençóis amassados E eu dormindo no sofá da sala Pra não morrer de saudade Tô pirando sem você aqui Já faz dias que estou sem dormir A saudade tá matando Tá batendo e eu chorando É uma tragédia Sem você Tô pirando sem você aqui Já faz dias que estou sem dormir A saudade tá matando Tá batendo e eu chorando É uma tragédia Sem você O que tenho pra hoje É um coração quebrado Em cima da cama Os lençóis amassados E eu dormindo no sofá da sala Pra não morrer de saudade Tô pirando sem você aqui Já faz dias que estou sem dormir A saudade tá matando Tá batendo e eu chorando É uma tragédia Sem você Tô pirando sem você aqui Já faz dias que estou sem dormir A saudade tá matando Tá batendo e eu chorando É uma tragédia Sem você Sem você E quem não quis quando podia Não vai ter quando quiser Pois é Agora cê quer Mas quem não quis quando podia Não vai ter quando quiser Pois é Me devolva os planos que fiz com você E pra quem se achava demais Cê cuspiu nesse prato e agora tá querendo lamber Só pra você saber Já me cantaram a pedra Pra mim cê já não presta Ai, ai, ai Queimou tanto seu filme Que já não dá pra revelar E quem não quis quando podia Não vai ter quando quiser Não vai ter quando quiser Pois é Agora cê quer Mas quem não quis quando podia Não vai ter quando quiser Pois é Foi bagagem, bandida e atirou no pé Já me cantaram a pedra Pra mim cê já não presta Ai, ai, ai Remotando seu filme Que já não dá pra revelar Quem sabe vem cantar com a gente Mas quem não quis quando podia Não vai ter quando quiser Pois é Agora cê quer Mas quem não quis quando podia Mas quem não quis quando podia Pois é Agora cê quer Não vai ter quando quiser Pois é Agora cê quer Mas que não quis quando podia, não vai ter quando quiser Pois é, foi vagar de bandida e atirou no pé Seu gado, me desculpe-se, eu tô parado em frente ao banco Eu não vou roubar Meu amigo veio fazer o saque, a mulher foi embora Levou tudo e nós quer comemorar A cerveja do frizz acabou, o resto de whisky a gente já tomou A tristeza saiu, bota fora, tô muito feliz sem ela agora Seu gado, tá cheio de mulher lá em cara Tá, 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 e ninguém tá valendo nada Depois do expediente o senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô, seu guarda Tá, 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 tá cheio de mulher lá em cara Tá, 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 e ninguém tá valendo nada Depois do expediente o senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô, seu guarda Seu guarda, me desculpe-se, eu tô parado em frente ao banco Eu não vou roubar Meu amigo veio fazer o saque, a mulher foi embora Levou tudo e nós quer comemorar A cerveja do frizz acabou, o resto de whisky a gente já tomou A tristeza saiu, bota fora, tô muito feliz sem ela agora Ô, seu guarda Tá, 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 tá cheio de mulher lá em cara Tá, 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 e ninguém tá valendo nada Depois do expediente o senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô, seu guarda Tá, 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 tá cheio de mulher lá em cara Tá, 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 e ninguém tá valendo nada Depois do expediente o senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô, seu guarda Tá, 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 tá cheio de mulher lá em casa Tá, 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 e ninguém tá valendo nada Depois do expediente o senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô seu guarda, tá cheio de mulher em casa Tá e ninguém tá dando nada Depois do expediente o senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô seu guarda Ô seu guarda E olha eu mais uma vez Juntando os cacos e colando o que sobrou do meu coração Eu parei toda minha vida só pra ser sua última opção Hoje é o dia e eu decidi Te esperei sentado falando com esse copo aqui Perdi meu tempo, mas tá valendo Eu plantei só o amor e agora eu tô bebendo A conta da ressaca tá doendo no meu bolso Beijei um copo e já tô querendo beijar outro Mas se essa garrafa me abraça, leva ela pra casa E começo a beijar de novo A conta da ressaca tá doendo no meu bolso Beijei um copo e já tô querendo beijar outro Mas se essa garrafa me abraça, leva ela pra casa E começa a beijar de novo Vai ser um beijo atrás do outro Hoje é o dia e eu decidi Te esperei sentado falando com esse copo aqui Perdi meu tempo, mas tá valendo Eu plantei só o amor e agora eu tô bebendo A conta da ressaca tá doendo no meu bolso Beijei um copo e já tô querendo beijar outro Mas se essa garrafa me abraça, leva ela pra casa E começo a beijar de novo A conta da ressaca tá doendo no meu bolso Beijei um copo e já tô querendo beijar outro Mas se essa garrafa me abraça, leva ela pra casa E começo a beijar de novo A conta da ressaca tá doendo no meu bolso Beijei um copo e já tô querendo beijar outro E começo a beijar de novo Você chegou de vez e veio pra ficar Me pegou, distraí, fez eu te amar Não deu pra resistir Sua boca arrancando meus beijos Seu corpo matando desejo Repetindo a surra de amor Da última noite que a gente ficou Onde era só tristeza Hoje é felicidade Com você aprendi Amar de verdade Existia um vazio em mim quando você chegou Mas agora tá tudo certinho com você me dando Amor Onde era só tristeza Hoje é felicidade Com você aprendi Amar de verdade Existia um vazio em mim quando você chegou Mas agora tá tudo certinho com você me dando Amor Você chegou de vez e veio pra ficar Me pegou, distraí, fez eu te amar Não deu pra ficar Não deu pra resistir Não deu pra resistir Sua boca arrancando meus beijos Seu corpo matando desejo Repetindo a surra de amor da última noite que a gente ficou Onde era só tristeza Onde era só tristeza Hoje é felicidade Com você aprendi Amar de verdade Existia um vazio em mim quando você sela Existia um vazio em mim quando você chegou Com você me dando amor Amor Sua credibilidade tá caindo Numa pesquisa seu lugar só tá descendo Desse jeito eu vou acabar sumindo Esse resultado tá ficando tenso E você tá perdendo seu lugar na minha vida A margem de erro aponta que logo vai ter despedida Não era pra acontecer Mas como que eu deito do seu lado sem confiar em você? E acorda nessa cama mendigando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora alguém possa entregar O que você não soube E acorda nessa cama mendigando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora alguém possa entregar O que você não soube Sua credibilidade tá caindo Uma pesquisa seu lugar só tá descendo Desse jeito eu vou acabar sumindo Esse resultado tá ficando tenso E você tá perdendo seu lugar na minha vida A margem de erro aponta que logo vai ter despedida Não era pra acontecer Não era pra acontecer Mas como que eu deito do seu lado sem confiar em você? E acorda nessa cama mendigando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora alguém possa entregar O que você não soube E acorda nessa cama mendigando amor E acorda nessa cama mendigando amor Nunca preciso E quem sabe lá fora alguém possa entregar O que você não soube E acorda nessa cama mendigando amor É só commerço Um sacrifício Oi Inscreva-se Aqui Bata Olha O que ela diz E acordar nessa cama me indicando amor Nunca precisou e quem sabe lá vão Alguém vão se enregar O que você não soube dar Obrigado gente, valeu! O que você não soube dar Valeu, valeu! Tô pedindo ao frio pra vir devagar Já são cinco e vinte e tô indo deitar Bebi todas pensando em você Encontrei debaixo do meu cobertor A calcinha de lacinho que você deixou Com cheirinho de amor Impossível não querer você Sem seu beijo eu posso até morrer Não é exagerão Aqui tá foda sem você Impossível não querer você É exagerão Aqui tá foda sem você Tô pedindo ao frio pra vir devagar Já são cinco e vinte e tô indo deitar Bebi todas pensando em você Bebi todas pensando em você Impossível não querer você Impossível não querer você Sem seu beijo eu posso até morrer Não é exagerão Não é exagerão Aqui tá foda sem você Impossível não querer você Sem seu beijo eu posso até morrer Não é exagerão Aqui tá foda Sem você Sem você Dizem que quando o sino toca o anjo vai pro céu Mas não é sua hora Você não vai embora Vai ficar aqui Não vou me despedir Tem planos pra cumprir Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar Vamos provar pro mundo que o amor pode curar Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar Eu vou no seu lugar Se Deus me aceitar Eu te espero lá Dizem que quando o sino toca o anjo vai pro céu Mas não é sua hora Mas não é sua hora Você não vai embora Vai ficar aqui Não vou me despedir Tem planos pra cumprir Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar Vamos provar pro mundo que o amor pode curar Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar Eu vou no seu lugar Eu vou no seu lugar Se Deus me aceitar Eu te espero lá Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar Vamos provar pro mundo que o amor pode curar Vamos provar pro mundo que o amor pode curar Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar Eu vou no seu lugar Se Deus me aceitar Eu te espero lá Eu te espero lá Obrigado, gente Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor que fiz Se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã E só liguei pra dizer Que a gente se encaixa É a tampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade Você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir na sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você Vem! Bozinha pra cima! Vivo sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Ei! 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 Fala que não quer mais me ver Nem que chova canivete agora Fala que bocas vão rolar Que vai partir pra outro agora Os seus lábios não falam Que o seu coração quer dizer Que você ainda quer me ver Se foi algo que eu fiz Se foi algo que eu fiz Por favor, perdoa aí Volta Que seu bebê só bebe e chora Volta Que seu bebê só bebe e chora Ele bebe e chora Volta 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 Que seu bebê só bebe e chora Ele bebe e chora Se eu pudesse ser dono do tempo Voltaria em uns quinze momentos Bem do jeito que eu sempre quis Tentaria te fazer feliz E olha só a gente aí Cada um no seu canto de novo Fazendo papel de orgulhoso Esse orgulho é a minha saudade É o oposto da felicidade Recomeçar Não te faz mal Eu errei bastante no começo Mas farei diferente o final Por nós dois Não me olha com essa cara assim Senão eu me desmonto Tô de Calma aí que eu não tô chorando Foi um sismo que caiu aqui Você deve me achar idiota Outra vez batendo na sua porta Mas se a lágrima for de verdade Será que cê volta? Será que cê volta? Eu errei bastante no começo Mas farei diferente o final Por nós dois Não me olha com essa cara assim Senão eu me desmonto Tô de Calma aí que eu não tô chorando Foi um sismo que caiu aqui Você deve me achar idiota Outra vez batendo na sua porta Mas se a lágrima for de verdade Será que cê volta? Não me olha com essa cara assim Senão eu me desmonto Tô de Calma aí que eu não tô chorando Foi um sismo que caiu aqui Você deve me achar idiota Outra vez batendo na sua porta Mas se a lágrima for de verdade Será que cê volta? Será que cê volta? Será que cê volta? Será que cê volta? Arturio e Mateus muito obrigado Faz barulho pro Breno e Caio César Barulho pro Breno e Caio César Aí gente Tamo junto rapaz Oh meus irmãos Aô tem bom hein Boa noite Goiagão No meio da noite No meio da noite acordei em chamas Sonhei com a gente fazendo loucuras na cama Travesseiro molhado e o corpo suado Que pena Que você não tá do meu lado Não deu pra tirar da cabeça O cheiro daquele lençol Que eu roubei no hotel Nas duas horas que a gente ficou Foi Só mais uma vez Só mais uma noite Mais uma vez Fica comigo Você sabe que foi bom Quase uma lua de mel A gente tem que devolver O lençol do motel Só mais uma vez Só mais uma noite Mais uma vez Fica comigo Você sabe que foi bom Quase uma lua de mel A gente tem que devolver O lençol do motel Aô tem bom hein Uh! Travesseiro molhado e o corpo suado Que pena Que você não tá do meu lado Não deu pra tirar da cabeça O cheiro daquele lençol Que eu roubei no motel Nas duas horas que a gente ficou Só mais uma vez Só mais uma noite Mais uma vez Fica comigo Você sabe que foi bom Quase uma lua de mel A gente tem que devolver Só mais uma vez Só mais uma noite Mais uma vez Fica comigo Você sabe que foi bom Quase uma lua de mel A gente tem que devolver O lençol do motel A gente tem que devolver O lençol do motel A gente tem que devolver A gente tem que devolver É uma fonte É uma fonte de desejos A gente tem que devolver 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 Quero ouvir A gente tem que devolver 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 O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente tem que devolver A gente tem que devolver O amor com tanta briga Vai fugir do coração Nós estamos separados Há mais de anos Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada Em minha mente Que me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você Com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós No momento vi Eu até não senti nada Mas por dentro a dor me arrasa E me vai chorar depois Quero ouvir todo mundo, hein? A solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa Estranha, baby Meu o quê? Isso é o meu fim Vai barulho Uhul! Do meu raciocínio Eu tô agindo é pelo instinto Quando chega a noite ela me intima Não demora, eu tô no clima É roupa jogada no chão Chão, chão, chão Em cima do sofá A gente se pega em todo lugar É roupa jogada no chão Chão, chão, chão A gente faz amor Até pôr fogo no colchão Chega pra cá Chega pra cantar comigo Meu parceiro MC Nego Bom É isso aí, meu maniuri Tá ligado, né? Vai se ver por aí Olha maldoso fingindo ser inocente Essa mina me deixa doido Nem tá beijando Mas esse tá o meu corpo Sabe tudo que me deixa louco Já nem tô mais usando o meu raciocínio Eu tô agindo pelo instinto Quando chega a noite ela me intima Não demora, eu tô no clima É roupa jogada no chão Chão, chão, chão Em cima do sofá A gente se pega em todo lugar É roupa jogada no chão Chão, chão, chão A gente faz amor Até pôr fogo no colchão É roupa jogada no chão Chão, chão, chão Em cima do sofá A gente se pega em todo lugar É roupa jogada no chão Chão, chão, chão A gente faz amor Até pôr fogo no colchão É meu parceiro A gente faz amor com elas Até pôr fogo no colchão É isso aí, meu maniuri Garcia Eu te imagino abrindo a porta do meu quarto Se insinuando ao meu leito devagar E o roçar das tuas unhas no meu peito Me dá o direito de gemer só de pensar Tua boca úmida percorre a geografia Este meu corpo que se entrega Ao teu prazer Neste querer Que me queima e me alucina No sonho a menina O horizonte a se perder Sonho acordado E neste sonho me embriago de paixão No paraíso No paraíso perco o juízo E me entrego a solidão Sonho acordado E neste sonho me embriago de paixão No paraíso perco o juízo E me entrego a solidão Eita, Goiânia! Segura o coração apaixonado Ai, quem me dera ser a tua fantasia Ser o lençol que ao teu toque se desfaz Depois de amar Te cumpri com meus abraços No teu cansaço Ser guardião da tua paz Quem der eu fosse a razão Do teu sorriso Em tua festa Eu fosse a fonte da paixão Que a cada fago despertasse Seus desejos Queria a cada beijo Te focasse o coração Sonho acordado E neste sonho me embriago de paixão No paraíso perco o juízo E me entrego a solidão Sonho acordado E neste sonho me embriago de paixão No paraíso perco o juízo E me entrego a solidão E me entrego a solidão Você entrou sem pedir licença Na minha vida pela contramão E agora tá querendo preferência Nas vias do meu coração Vou te dar uma advertência Essa vaga Essa vaga já tem ocupação E amante Que faz concorrência Entra em rota De colisão De colisão Estacionar é proibido Devido a turma é infração Pra um coração traído A multa não tem perdão Estacionar é proibido Estacionar é proibido Estacionar é proibido Está no artigo 8 Já liguei meu fiscaleta Pra amante o 7U Vou te dar uma advertência Essa vaga Já tem ocupação E amante Que faz concorrência Entra em roda de colisão Estacionar é proibido Devido a dupla infração Pra um coração traído A multa não tem perdão Estacionar é proibido Tá no artigo 8 Já liguei meu fiscaleta Pra amante 171 Estacionar é proibido Devido a dupla infração Pra um coração traído A multa não tem perdão Estacionar é proibido Tá no artigo 8 Já liguei meu fiscaleta Pra amante 171 Com o celular na mão Via notificação Não acreditei Pra falar a verdade Nunca imaginei Era você que eu sempre estaltei Você com 20 caiu Com 900 seguido A escola foi tanta Meu santo até desconfiou Mas vou pagar pra ver Se vai visualizar E não vai responder E chamei Chamei no direct E você respondeu O inesperado hoje aconteceu Tá nos seus stories Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E tá do seu lado Nas suas histórias Mesmo que só dure 24 horas Pra me valer Amanhã pode não ser mais eu Você com 20 caiu Com 900 seguido A escola foi tanta Meu santo até desconfiou Mas vou pagar pra ver Se vai visualizar E não vai responder E chamei Chamei no direct E você respondeu O inesperado hoje aconteceu Tá nos seus stories Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E tá do seu lado Nas suas histórias Mesmo que só dure 24 horas Pra me valer Chamei Chamei no direct E você respondeu O inesperado hoje aconteceu Tá nos seus stories Lá nos seus stories, né Matheus? Agora sou eu Sou eu E tá do seu lado Nas suas histórias Mesmo que só dure 24 horas Pra me valer Amanhã pode não ser mais eu Pra me valer Amanhã pode não ser mais eu Faz barulho É mais um copo de cerveja Misturado com a tristeza Que você deixou Tô com o celular na mesa A última mensagem Que você mandou Juro que eu não entendo Seu pensamento Um dia quer e o outro A boca E ouvir ao pé do ouvido A sua voz boita Te deixa bem na parede Estampado Nosso amor Pra todo lado Por um dia eu não entendo Seu pensamento Seu pensamento Seu pensamento Um dia quer e o outro Nem aí Faz o que quer de mim Só porque sabe Que eu tô afim Tô afim E te beijar Na noite toda Sua boca Te ouvir ao pé do ouvido A sua voz louca Te deixar bem na parede Estampado Nosso amor Pra todo lado E te beijar Na noite toda Sua boca Te ouvir ao pé do ouvido A sua voz louca Te deixar bem na parede Estampado Nosso amor Pra todo lado E te beijar Na noite toda Sua boca Te ouvir ao pé do ouvido A sua voz louca Te deixar bem na parede Estampado Nosso amor Pra todo lado A primeira vez Que eu te olhei O coração gritou Ela Vai lá e conversa Com ela Fala o que tem Pra falar Tira esse medo No olhar Vai lá Você e ela Tudo a ver Casalzinho de novela Lindo de se ver E sabe por quê? É com ela Que você vai ter Uma vida inteira E é ela Que vai dizer O jantar Tá na mesa É com ela É com ela Que você vai rir Dessas suas Poveiras É só ela Que vai dar o vão Na gravata Vermelha É com ela A viagem sonhada Que você planejou É dela um sorriso Perfeito Depois do amor É pra ela Que você vai sempre Puxar a cadeira É com ela E ela E ela Tudo a ver Casalzinho de novela Lindo de se ver Não sabe por quê? É com ela Que você vai ter Uma vida inteira E é ela Que vai dizer O jantar Tá na mesa E o que parceiro? É com ela Que você vai Dessas suas Poveiras É só ela Que vai dar o vão Na gravata Vermelha É com ela A viagem sonhada Que você planejou É dela um sorriso Perfeito Depois do amor É pra ela Que você vai sempre Puxar a cadeira É com ela Que você vai comer Parcel na feira Ela Só ela Valeu Obrigado Goiânia Obrigado gente 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 Gente